salve salve rapaziada seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui do bom fa bom primeiramente quero agradecer a todo mundo a toda a marca estamos chegando a 10 mil inscritos aí pessoal graças a você é que tem assistido o vídeo tem dado um like joinha gostei tem comentado aqui embaixo nos vídeos quero agradecer a todos vocês quero mandar um abraço para todo o pessoal da paramonte ainda que eu trabalho quero mandar um abraço todos um amigo preparador para todo mundo aí que a gente conhece que sempre tá assistindo os vídeos pessoal é uma coisa é fato não só assista o vídeo mas se inscreva no canal se inscreva no canal deixe o joinha gostei vamos fortificar vamos fazer crescer esse canal aí vamos chegar em breve a marca de 50 100 mil ou mais tá bom pessoal bom tô fazendo um vídeo falar aqui é foi lá no elias ontem lá no romano e arrumou a máquina de vidro ela parou vou te mostrar como é que tava tudo desmontado mostrar a foto ela não funcionava essa aqui também tá parada agora ó tem que trocar esse filme tudo zoado ó ó bom eu vou aqui ó eu vou aqui do lado e dá fazer um vídeo e aí é sobre o pôr-pender bengas que o que o pessoal usa muito em golfe os carros novos agora tá usando isso aí é esse sistema que eu não sei falar para você como é que é eu sei que ele é usado em remap para quando você tira o pé no corte da desaceleração o carro dá os pipocos não é fácil fazer isso na futec não tá o carro tem que ficar bem acertado não é só tirar ponto aumentar isso aquilo outro eu não sei fazer mas eu já vi ele fazendo eu vou mostrar para você e as coisas que eu o que que eu sei mexer na futec até agora o que que eu consigo fazer até agora na futec nada vamos ver aí eu vou colocar a câmera lá atrás para você ver que a GoPro pega um som muito bom além da imagem e aí você vai ver como é que é o barulho do pipoco tá bom vou dar uma volta aqui que sempre a polícia ela tá andando aqui nesse loteamento esse aqui é loteamento vazio que eu tinha mostrado para trás aqui pessoal para você ver não tem ninguém só tem uma pedestre lá embaixo os pedestres aqui ó eu não vou eu não vou acelerar não vou meter o pé não porque o carro já tá acertado o booster ficou aqui ó para trás tá desligado para frente ligado vou pôr a merda para baixo que atrapalhou o encaixe aqui eu tenho que fazer isso aí mas eu tô sem tempo eu tô sem tempo eu tô sem tempo eu tô sem tempo Vamos lá. 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 TPS calibrado. TPS calibrado. Vamos lá. 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 Olha aqui atrás. Eitaницaconfo. Ó. Ah, moleque. É isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Nos que se inscrever. Ó. Dá uma passadinha lá no site do Daniel Dazla. Dá uma passadinha lá. E você vai ver que tem cada coisa legal. Ah, inclusive, você que tem MK3 Fala, poxa, eu não queria Turbinar meu carro Eu não queria turbinar meu carro porque vai muito dinheiro Eu só queria dar um gás nele Então você vai pegar esse carro seu Você vai colocar um filtro esportivo Colocar um filtro esportivo em top Vai colocar filtro aí Ruizinho de autopeça Coloca filtro bom Se pedir dinheiro, põe um KN, que é caro E você vai no site do Daniel da Asa Você vai achar o comando 0277 Esse comando é do Não é do Golf GTI MK3 Viu, pessoal? Golf MK3 GTI Duas portas desse aqui não saiu com comando 0277 Eu falo porque o comando do Fiote Foi aberto o motor do GTI dele Não tinha esse comando E nem a graduação também é mesmo que nós medimos A graduação não tem o lobby, não tem o levante Do 0277 O Pulga, lá de São Paulo, tem GTI Champanhe da cor do meu Golf Que era Prata, champanhe Ele colocou o comando do Daniel Comando 0277 Ficou top Ele pegou com o Daniel Eu ajeitei pra ele, pegou com o Daniel Ficou top O carro dele, colocou um filtro esportivo O carro ficou uma delícia Agora fez limpeza de bico Fez troca de vela Um monte de coisa Deflag gap de vela Mas gap não é pra turbo E o carro dele ficou perfeito Então Você quer dar um gás Entra no site do Daniel Vai lá Comando 0277 Tuxo hidráulico É plug in play Abra o comando Tira a tampa Tira a correia Solta ali os mancal Tira um comando Coloca a justa Certinho Monta a correia Parece que é fácil Mas você é mecânico Vai fazer Se você manja Também você faz Você montou Se puder Compra já uma polia regulável Que fica melhor ainda A do pulga não tem Mas diz que vai pô Eu acho que não tem Só se colocou agora Eu coloco um comando Uma polia regulável Pra atrasado Pro carro ter mais final Pra adiantado Pro carro ter um pouquinho Mais de fôlego e torque Na cidade Eu andava com o meu GL Tinha Andei com esse aqui tinha Aí depois turbinei E coloquei outro Andei com o 0274 Que era do Red Jack Nesse aqui E vinha muito De alta Né É um comandão Pro girador Eu tiremo O Flávio tirou Porque o comando Tava ruim também Aí nós colocamos Um 026B 026BE Beleza Ah então Eu tava falando O 0277 Ele não saiu No Golf MK3 GTI Ele saiu Que eu saiba Ele saiu No Logos Pointer GTI Do Brasil Logos Pointer GTI Parece que ele saiu No Escort Sapão 2.0 E saiu No Golf GTI Quadrado É o que eu sei Né Tenta colocar 49G Não irmão Que não vai dar certo Não viu É tuxo mecânico O carro nem vai pegar Na partida E o 0277 Ele é a mesma Graduação Do comando Do 49G É a mesma graduação Porém um é tuxo hidráulico O outro é tuxo É tuxo mecânico Beleza Pessoal Quero agradecer a todos vocês Um beijo Um abraço Um forte aí Olha Bom final de semana Para vocês Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau